O que eu vejo de informações erradas, absurdas no YouTube? Isso atrapalha quem estuda para concurso público, quem estuda para a UB, quem estuda para graduação e quem quer tirar dúvida. Informações erradas, né? Cuidado, né? A advocacia, o professor está aqui como docente, não como advogado. Advogo, mas estou aqui como docente. Então tem muitas informações absurdas, o YouTube está muito poluído. Por isso você que fica assistindo aulas desatualizadas, às vezes te ajudar, vai te atrapalhar na vida prática, no concurso. Então aqui é a atualização, tá? Vamos lá. Atualizar 2020. Professor, 2020, como que funciona o uso campeão? Então vamos lá, qual que é o entendimento atual? Nós temos o uso campeão com a finalidade de regularizar imóveis através da posse e também sanar vícios registrais. Esse é o objetivo do uso campeão. Quantos procedimentos nós temos? Nós temos dois. Atualmente, 2020, temos o procedimento judicial, o mais antigo, ação judicial. Tem que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil, os requisitos de uma petição inicial, e podemos utilizar ele no cartório. O uso campeão no cartório é extrajudicial, administrativo, alguns não gostam desse nome, mas pode ser chamado, tá? Esse é o nome correto. Outro detalhe importante também, quando eu falo de uso campeão no cartório, cuidado, quando tem litígio, briga, confusão de documentos, dependendo da região que você está, foge do cartório. Não estou falando de todas as situações, não estou generalizando, mas o cartório precisa ser analisado por um profissional da confiança, tem que ter advogado também, ok? Quando eu falo do cartório, quando tem litígio, menor, criança, você vai ter que fugir. O judicial, gosto muito do judicial, acho que sim, nesse momento, atualizado, 2020, tenho propriedade para falar isso, ele gera mais segurança. O judicial pode ser mais moroso, pode demorar um pouquinho mais, mas quando sai a decisão e ocorre o transjugado, você tem uma segurança maior. O uso campeão vai ser aberto uma nova matrícula, ou a matrícula anterior vai ser aproveitada também. Existe essa possibilidade através do princípio da conservação da matrícula, ok? Quando eu falo de uso campeão, além de utilizar a Constituição Federal, o Código Civil, nós utilizamos também a lei registral, a Lei de Estudos Públicos, que é a Lei 6.015, né? O uso campeão nós temos aí dois procedimentos, já falei, mais de 36 modalidades. As mais conhecidas, anota aí 2020, atualizado, hein? Extraordinário, extraordinário, 15 anos, poderá ser feito com 10 anos também, com moradia habitual. Quando reduz de 15 para 10 é chamado de uso campeão extraordinário social, tá vendo? Social. O uso campeão de 15 anos, uso campeão extraordinário comum, tá bom? O uso campeão ordinário, ordinária, também tem a modalidade comum, 10 anos, eu tenho que ter título e boa-fé, qualquer documento, contrato de gaveta, escritura pública, um documento escrito para fazer uso campeão, se eu não, não posso. Se eu tenho um cancelamento da matrícula de imóveis, cai para 5 anos, de 10 para 5, o ordinário é 10 anos, cai para 5, mas tenho que ter cancelamento da compra e venda, cancelamento no registro de imóveis, ok? É chamado de social também, tem o uso campeão extraordinário social e tem o uso campeão ordinário, ordinário social, ok? Próximo mais utilizado é o uso campeão constitucional, também conhecido como especial. Esse uso campeão constitucional especial, fique atento, porque dentro dele nós temos dois cílios, né, dois cílios. A modalidade urbana e a modalidade rural. As regras são as mesmas, são parecidas. O que muda é que no uso campeão urbana eu tenho que ter um imóvel até 250 metros quadrados para fazer uso campeão, ok? Senão não posso, se eu fizer eu vou perder. Isso se chama limite de metragem. Já no uso campeão constitucional ou especial urbana, então é 250 metros quadrados, já no uso campeão especial constitucional rural, 50 hectares, 50 hectares, ok? Lembrando que eu não posso ter outro imóvel no nome a nível nacional, não posso ter outra ação de uso campeão distribuída também não. Regra desse uso campeão, tá? Tem o uso campeão coletiva, que aparece lá no artigo 10, do Estatuto da Cidade, que é um uso campeão com o objetivo de regularizar uma grande comunidade, uma favela, seja urbana ou rural. Alguns doutrinadores entendem que é só urbana, mas tem também doutrinadores que entendem que poderia ser no âmbito rural, uma discussão, não vale a pena entrar nesse mérito. E outro uso campeão muito conhecido é o uso campeão chamado de abandono de lar, ou meação, ou dominical. Esse uso campeão é direito de família, tá? Se o companheiro te abandonou, a companheira te abandonou, cabe aí esse uso campeão também em relacionamento do mesmo sexo, emenda constitucional, após emenda constitucional 66-2010, no divórcio, não precisa mais fazer a separação, mas também em relacionamento de pessoas do mesmo sexo, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Esse uso campeão tem a finalidade de punir aquele que sumiu, aquele que abandonou, seja ele ou ela. Lembrando que tem que ter o abandono efetivo, físico, financeiro e intelectual, tá bom? O imóvel também não pode ultrapassar 250 metros quadrados e é só daquele imóvel, hein? E o imóvel tem que ser dos dois. Se o imóvel for de um só, principalmente daquele que foi embora, não cabe esse uso campeão. Poderíamos utilizar uma outra modalidade, não essa, tá? Então olha que interessante, hein? Lembra você que em qualquer espécie de uso campeão, precisa ter três requisitos no mínimo, hein? Posse, 15, 10 ou 5 anos, 2 anos no caso desse uso campeão de abandono. Tem que ser mansa e pacífica essa posse, segundo requisito. E o terceiro, anota aí, ó, animus domini, alma de dono, alma de dono, tá? Professor, quais são os documentos que eu tenho que ter para fazer uso campeão? Vários. Para provar o uso campeão, usa as provas orais e provas documentais previstas no Código de Processo Civil. Provas orais, anota aí, testemunhas e depoimento pessoal. Provas documentais, documentais palpáveis em sentido estrito, contas de consumo, água, luz, IPTU, multa ambiental, inspeção judicial, perícia, né? É tudo para o documental, hein? E a ata notarial, tá bom? No uso campeão judicial tem a citação dos confrontantes, tem a manifestação do MP, das fazendas, né? Do Estado, da União e do Município. É uma ação bem diferente, lembrando que é uma ação declaratória. Por quê? É uma aquisição originária de propriedade. Por isso a ação é declaratória, tá bom? Eu espero você nas próximas aulas.